Sr. Presidente Bressan, bom dia. Bom dia a quem nos acompanha. Bom dia especial ao João Carlos Berti, grande amigo, ex-integrante do MDB, durante quase quatro décadas militando no MDB, ex-presidente do MDB, ex-subprefeito, diretor da Metroplan, grande amigo e colaborador do tempo da Rádio São Francisco, seja bem-vindo aqui. E eu sou uma pessoa que, quando a gente conversa sobre política, sempre tem bons debates com ele. Presidente Bressan, um primeiro assunto, eu quero, hoje mesmo estou enviando um ofício ao secretário Alfonso Willembring Jr., secretário municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade. Aliás, eu conheço o currículo do secretário de Transporte, como comandante da Polícia Rodoviária Federal, inclusive do Estado, eu acho que é uma boa indicação para a área de transporte de Caxias do Sul, solicitando a ele, solicitando ao atual governo, à Guarda Municipal, à fiscalização de trânsito, que redobrem as ações de fiscalização de trânsito em Caxias do Sul. Só para ter uma ideia, vereadora Paula, que acompanha também esses assuntos do trânsito, a Blitz Balada Segura, só esse ano, o ano passado, abordou 11.528 pessoas. E a Blitz Balada de Trânsito, ela tem sido muito importante para diminuir o número de acidentes e o número de mortos no trânsito. E da violência, porque às vezes se pensa que uma Blitz é só para pegar o motorista que está com a carteira caçada ou que não pagou os impostos, não. Se pega bandido e gente armada, gente perigosa. Então, essas ações são importantes, mas principalmente no que se refere ao condutor de álcool. Eu entendo que o condutor que bebe, que vai numa festa, em qualquer outro evento e dirige, é um irresponsável. E essas ações têm que ser realmente coibidas, as ações de fiscalização de trânsito têm que ser feitas e redobradas. As ações aqui da Balada Segura, eu vou pegar algumas manchetes do ano passado, em duas horas, 13 motoristas embriagados na Rua Sinimbu. Isso em setembro do ano passado. Em outubro, 5 flagrados dirigindo embriagados, abordados 56. 13 flagrados no bairro Bela Vista, abordados 70. Em outubro, 22 condutores embriagados, abordados em torno de 70 motoristas. 23% no ano passado, numa abordagem, dos condutores estavam alcoolizados. Mas todas essas ações de condutores alcoolizados são realizadas de madrugada, depois da meia-noite. Eu acho que é importante que se redobre isso, mas que as fiscalizações aconteçam também antes da meia-noite. Ou se faça também uma ação, uma ação de orientação dos motoristas antes da meia-noite, para dizer, enfim, educativa. Embora eu entenda que aquele cidadão ou cidadã que tem uma carteira de motorista não tem que receber educação de trânsito, não tem que receber, se estiver infringindo a lei de trânsito, tem que receber multa. É punição. E a fiscalização de trânsito deva ser nas escolas, com crianças e adolescentes, aqueles que ainda não têm a carteira de motorista. Então, eu estou solicitando, sugerindo que essas ações fiscalizatórias da balada segura, de trânsito, que tem aí, junto, brigada militar, fiscalização de trânsito, guarda municipal, se junta também polícia rodoviária estadual, que elas sejam ampliadas durante a madrugada. Porque é muita gente bêbada dirigindo. Embora esses números sejam, tenham diminuído em função justamente de ações como balada segura. Muitas vidas foram salvas em função dessas ações fiscalizatórias. E aquele que bebe e dirige é um irresponsável. É um irresponsável que coloca não apenas a sua vida em risco, mas a vida de outras pessoas também. Então, nunca é demais a gente solicitar que essas ações fiscalizatórias, essas ações do balada segura sejam ampliadas e que também sejam feitas antes da meia-noite. Antes da meia-noite. E que possam ser também ações orientativas, ações educativas. O próprio secretário Alfonso Willembring, secretário de Transportes, ele disse, olha, só a simples presença de uma viatura, a simples presença de um fiscal de trânsito já inibe uma ação errada de um motorista. Já faz com que aquela sensação de que, não, está havendo uma fiscalização aí. E isso não é só pensar em arrecadação. É pensar no bem-estar. É pensar na vida das pessoas. Quantos pais aí ficam preocupadíssimos com os seus filhos. indo nas festas, nas boates, e aí bebem porque é próprio da juventude e não tem a devida responsabilidade, às vezes, de pegar um transporte de aplicativo, um táxi, enfim, e acabam dirigindo e se envolvendo em acidentes. Felizmente, vereador Felipe, em função da balada segura, e eu lembro que eu morava ali em São Peregrino, na frente da igreja de São Peregrino, e eu testemunhei, cedia as fotos e as filmagens de um acidente que aconteceu numa madrugada, de sábado para domingo, onde três jovens morreram. E a partir daí começou essa questão da balada segura. A partir desse acidente, dessas mortes, de ações mais concretas e conjuntas dos órgãos de fiscalização, e, felizmente, os números diminuíram, mas ainda são preocupantes. Então, hoje, vamos mandar esse ofício, vamos insistir nessa luta para que as ações de fiscalização de trânsito, principalmente para coibir pessoas que bebem e dirigem, que elas circulem pela cidade. E isso é muito importante. Então, parabenizar os órgãos públicos que se juntam para isso, tanto a Brigada Militar, fiscalização de trânsito, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal, enfim, e Polícia Rodoviária Estadual, e que continuem essas ações fiscalizatórias, que isso vai ser muito bom para a cidade. Seu a parte, vereador Felipe, de imediato. Vereador Alberto, quero primeiro lhe cumprimentar pela relevância do tema, e sou um defensor também. E a gente pega, acho que são dez anos já do Balada Segura, se não me engano, e a gente percebe que, apesar de dez anos, vereador Alberto, com ações praticamente todos os dias, de noite, na cidade de Caxias do Sul, não baixa de 20, 23 autuados com bebida alcoólica. Isso é um número absurdo. Com tanto tempo, e toda vez que tem uma matéria, algo assim, o número de motoristas embriagados é muito grande. Então, as questões de prevenção têm que ser retomadas, sim, mas eu tenho certeza, vereador, se apertasse um pouco mais a fiscalização de madrugada, o número ia aumentar, e muito, e muito. E não causaria surpresa nenhuma se durante o dia tivéssemos essas blitz sendo feitas, durante o dia, encontraríamos motoristas embriagados. Encontraríamos. Então, acho que é extremamente importante, relevante, temos que reforçar, sim, porque isso aí não é mais uma questão de conscientização. Isso é um perigo evidente que está cercando todas as pessoas que frequentam o trânsito, e não só os veículos, mas quantas dessas pessoas passam por locais extremamente movimentados, de pessoas caminhando, pessoas nas calçadas ou em parques, e que pode, por um simples ato, acabar invadindo aquele acidente que aconteceu perto da sua casa. Se é um pouco mais cedo, aquela praça, em frente ao Colégio São Carlos, normalmente tem muita gente sentada ali, e poderia ter sido muito maior o desastre do que foi com aqueles três jovens. Perfeito, vereador Felipe. Muito obrigado pela sua contribuição. E lembro também que, numa das ações da Polícia Rodoviária Federal, na BR-116, de fiscalização, foi encontrado um cidadão que estava sendo procurado pela Interpol, pela Polícia Internacional. Ele estava circulando aqui em Caxias do Sul, estava circulando pela BR-116, e foi flagrado e foi preso, foi descoberto a partir de uma ação fiscalizatória da Polícia Rodoviária Federal. Então, eu quero registrar isso e dizer que você sempre defensor aqui de quanto mais blitz, quanto mais ações, melhor para a cidade de Caxias do Sul. E que aconteça também durante o dia. Para encerrar, senhor presidente Bressan, eu quero fugir um pouquinho dos assuntos, os assuntos pontuais da cidade. Não, antes sugeri o seguinte, olha, o prefeito Cassina, ontem ele falou uma série de números importantes, mas talvez tenha passado em branco um número que eu tenho aqui sobre a dívida ativa do município. Nós temos 700 milhões de reais em dívida ativa, 700 milhões de reais em dívida ativa. O prefeito anterior nunca quis fazer refis, nenhum. Esse número só aumentou, então nós estamos em 700 milhões. Isso dá a conta do Manhabosco, só em dívida ativa. Então, não sei se talvez em ano eleitoral se possa fazer um refis, não pode, mas, enfim, olha só o valor que está aí de devedores de Caxias do Sul, é o valor quase que do Manhabosco em dívida ativa, em torno de 700 milhões. E por causa da teimosia de alguém que acha que refis não pode ser feito, pode ser feito sim, dentro da legalidade, é que esse número aumentou consideravelmente, cada vez mais pessoas devedoras. Para encerrar, só um assunto político, eu acho muito engraçado que as pessoas defendam a democracia, vereador Felipe. E quando alguém contesta alguma coisa, você é taxado disso ou daquilo via imprensa. Eu já fui taxado aqui de inimigo na trincheira, por alguém da base do governo que se escondeu, só porque eu fiz um pedido de informações, só porque eu fiz um pedido de informações, democracia pura. O cara não pode fazer um pedido de informações, é inimigo da trincheira. Agora, eu fui chamar de PTzinho de estimação. PTzinho de estimação. Assim, eu não acho demérito nenhum ser PTzinho de estimação, até porque eu tenho o maior respeito pelo Partido dos Trabalhadores, principalmente pelo Partido dos Trabalhadores daqui de Caxias. Agora, PTzinho de estimação, bom, é que tem muito socialista fake também, tem muito socialista fake. Eu encerro com uma frase, tem muita testa olhosa por aí, se achando mente brilhante. Sr. Presidente, uma declaração de líder do abacado PP.